Música A lei gaúcha de inovação, ela traz então o paralelo com a lei federal, com o marco legal de inovação que cria os mecanismos de incentivos à inovação tecnológica para que, por exemplo, empresas da nova economia, para que ICTs, para que as organizações públicas e privadas possam interagir de forma acelerada, de forma simplificada, para gerar riqueza a partir destas realidades da nova economia que exige uma agilidade de processos e também coloca a questão do incremento às parcerias entre universidades, empresas, os ambientes de inovação. E é nesta nova economia que nós queremos estar cada vez mais conectados. E por isso tenho muito orgulho de poder termos lançado programas do nosso governo de estímulo à inovação, mas de estar agora enviando à Assembleia uma política gaúcha de inovação para, com a chancela dos deputados que nós aguardamos, claro, com as interferências que eles puderem vir a fazer, ser efetivamente uma política de Estado, atravessando governos e consolidando cada vez mais o Rio Grande do Sul na posição nacional que ele merece ter de um Estado inovador e referência em inovação para o Brasil, para a América do Sul e, por que não, para o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto